Em Caruaru, a virgem domável para a delete dos poetas, Lá de um recronto nas entranhas, abriu um monte de casca. É o meu crânio cheio de hesitação, ternura e vacina. Vou como vou aquilo, aquilo aquele que vem da inspiração. Resendo assim quem anseia e confia, A vista do número subsistir, o redoveiro que vem me afirma. É um poeta, cativo e espelho de seus escritos, Pois fiéis lhe acalando. Quando é tarde das tardes caruaruenses, O ninho que me resguarda vem e passa, O rosa e clé, Os viesafos de baixo para cima, O casca com torce, No ermo pare o coenho.